A segunda-feira foi complicada em várias cidades da nova alta paulista. É que depois de um fim de semana de temporais, hoje foi dia para contabilizar os prejuízos. Em Dracena, alunos de escolas municipais vão ficar sem aulas durante toda essa semana. E em Tupe Paulista, o trecho de uma rodovia vai ficar interditado por tempo indeterminado. No trevo em Tupe Paulista, uma das pistas permanece interditada. O acesso à Santa Mercedes foi bloqueado por conta dessa enorme cratera no asfalto. A forte chuva do fim de semana na região fez o nível do córrego subir e a pressão da água, que chegou a passar sobre a pista, arrastou tudo pela frente. Uma das encostas da rodovia também ficou comprometida. Para seguir viagem pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, moradores de Paulicéia, Panorama e Santa Mercedes precisam pegar uma vicinal até Ouro Verde, onde vão sair na rodovia da integração. Só depois disso é que é possível voltar aqui para SP-294. Isso aumenta o trajeto em aproximadamente 50 quilômetros. O mesmo caminho é indicado para quem precisa chegar até essas cidades. Entre os municípios de Monte Castelo e Nova Guataporanga, a cabeceira de uma ponte desmoronou. Um carro chegou a cair no buraco. Por sorte, ninguém ficou ferido. Nas duas cidades, a chuva também causou estragos. E a Defesa Civil está na região com ajuda humanitária. Nós estamos trazendo aqui alimentação, kit dormitório, higiene pessoal, limpeza. E também vamos prestar assistência, apoio e assistência jurídica e técnica aos municípios atingidos. Já em Dracena, o temporal de granizo deixou estragos por toda a cidade. Essas imagens feitas por um morador mostram o tamanho das pedras de gelo. As aulas em 22 escolas municipais foram suspensas por uma semana. Neste posto de saúde, foi dia de muito trabalho para recuperar aparelhos eletrônicos e móveis. O atendimento aqui e em mais duas unidades foi interrompido. A prefeitura decretou situação de emergência. A cidade toda foi atingida. Prédios públicos foram, alguns deles nós teremos que interditar. Postos de saúde, escolas, sede da Secretaria da Educação, teatro municipal, nós vamos ter que interditar. O prejuízo foi grande e nós estamos fazendo esse levantamento técnico agora para poder tomar as providências. 91 famílias tiveram prejuízos. Muitas estão alojadas em uma escola. Molhou tudo, né? A gente está aqui desde sexta-feira. Eu e meus três filhos. Minha mãe também perdeu tudo na casa. Telhado assim quebrou bastante. Dentro assim está com bastante água, guarda-roupa. A mala com as roupas molhou tudo. O que tinha para perder, perdeu. Consegui uma mão plástica, né? E joguei em cima. Mas agora eu preciso trocar as telhas e está difícil. Porque nem em Dracena tem telhas também, né? Está difícil para conseguir. A todo momento, mais moradores vão até o abrigo improvisado em busca de ajuda. A gente veio tentar ver se consegue, pelo menos a alimentação e as roupas, né? Porque sem roupa ninguém fica. Como a chuva só deu trégua, hoje foi possível limpar e consertar o que sobrou. Moradores colocaram colchões, móveis, roupas e outros objetos para secar. A Miriam estava sozinha com o neto em casa quando o granizo começou a destruir o telhado e as janelas. Um desespero, um surto. Um desespero, um surto. Ele começou a chorar, mas graças a Deus está bem, né? O resto a gente recupera, né? Quanto estrago, né? O Departamento de Estradas de Rodagem informou que está realizando estudos topográficos para apontar quais obras serão necessárias no local. O órgão informa ainda que o tráfego deve ser restabelecido o quanto antes, mas não soube precisar a data. Já a Polícia Rodoviária orienta os motoristas a buscarem rotas alternativas para os trechos interditados.